Música Feliz Ano Novo é o que o IAT promove nesta noite de 31 de dezembro não só para os iatianos, mas para a nossa cidade de Londrina Feliz Ano Novo com esse Réveillon coroado de êxito que há duas décadas já se firmou em Londrina todo mundo quer vir passar o Réveillon no IAT, por quê? o Réveillon do IAT é uma confraternização entre as pessoas, entre os amigos, entre todos e que a gente desfruta de um buffet saboroso, com a champanhe ao meia noite com o engraçamento das pessoas e também os fogos é uma noite memorável que fica na história da cidade de Londrina você vai acompanhar de perto em nossa programação este Réveillon de 31 de dezembro de 2014 do IAT Clube de Londrina Música Ser comodoro do IAT Clube de Londrina e na sua primeira gestão este sucesso que é o Réveillon, Carlos está coroado de êxito Obrigado Mafalda, uma satisfação recebê-lo aqui em nossa casa realmente é um evento difícil, você sabe, já trabalhou esse evento conosco em minha primeira gestão eu senti algumas dificuldades no início mas temos uma equipe bastante competente e o trabalho foi fluindo e assim estamos chegando agora no nível de satisfação dos nossos associados e dos nossos queridos munícipes que vieram para o evento é um evento vendido já antecipadamente e é garantia pelo menos de sucesso de público espero que agora a gente possa também transmitir aqui dentro do nosso salão social com uma boa comida, uma boa confraternização e uma boa música acima de qualquer coisa para que eles possam sair bastante satisfeitos do evento, né Mafalda? Eu acho que o IAT Clube pode proporcionar para a sociedade londrinense esse nível de satisfação máxima, por quê? Temos tudo aqui dentro, um salão social maravilhoso nós temos um buffet contratado maravilhosamente escolhido nós temos uma boa música com a banda Biz, né é um diferencial na cidade e estar participando desse evento também pessoalmente é muito satisfatório Roseli, você deixa o Rio de Janeiro para ficar no IAT mas é prazeroso, fala a verdade É prazeroso, com certeza e aqui está muito bonito e estamos aqui, estamos muito felizes Os fogos à meia-noite é o deslumbre da festa É, com certeza vai ser assim o auge da festa e esperamos que corra tudo bem Sem chuva Sem dúvida, né Mafalda? Você viu que a opção por estarmos no salão social do clube foi já acertada de início viu que há poucos instantes atrás tivemos uma chuva bastante grande já em Londrina e você vê que o nosso público está completamente satisfeito aqui dentro guardado no ar-condicionado e daqui a poucos minutos estaremos ali com a passagem de ano e os fogos que serão maravilhosos você vê, acho que a Higienópolis deve estar repleta de munícipes observando porque é um diferencial na cidade, né Mafalda? Então o IAT Clube fica muito contente em estar também prestando esse trabalho social na cidade e dando alegria às pessoas E vamos festejar, feliz ano novo! Obrigado para você, feliz ano novo para a família, o público londrinense e é uma satisfação tê-los aqui Um bom ano a todos! O Plínio de Melo Faria está na atual diretoria, é secretário mas já estivemos juntos em outras gestões na época do Moacir e a gente tem um amor infinito por este clube pelo nosso IAT Clube, né Plínio? Ah, sem dúvida, isso aqui mexe com a gente, né? Está no coração, né? Então quando o Carlos sinalizou que poderia me chamar eu falei, ah, estou às suas ordens, não tem... Estou sempre disponível, tranquilo Para servir o IAT a gente está sempre às ordens Porque o IATiano ele veste a camisa, né Plínio? É, na realidade o clube é sensacional E a gente não pode deixar de prestar o serviço que a gente poderia para poder ajudar Exatamente aquilo que a gente busca que é a melhoria para os sócios Então nós estamos sempre à disposição Não é nem uma vez, nem duas, né? Já foi diversas vezes, né? Conjunto com você, inclusive, né? É muito bom, vale a pena Plínio, e este Réveillon que emplacou, né? De uma forma sensacional E este Réveillon no Salão Social é a coroação de êxito, né? Não, sem dúvida nenhuma Você lembra que a gente que lançou isso aí? Lá no passado, que a gente fez aquele trabalho de lançamento Falou, não, muita gente foi cético, não acreditou E a gente fez aquele trabalho lá embaixo E deu aquele sucesso, tá? O IAT, sem dúvida nenhuma, chama atenção Desde que faça a coisa bem feita E nós sempre procuramos fazer bem feito E esse Réveillon então emplacou Os demais clubes, inclusive, até os sócios estão indicando Não, vai para o IAT, IAT E hoje nós tivemos uma procura incrível Mas a gente centralizou, né? Centralizou na parte interna do clube Então limita a quantidade de pessoas que queiram vir Mas, sem dúvida nenhuma, é um evento marcante em Londrina É uma tarefa árdua, difícil, mas prazerosa Ser um diretor social do IAT Clube de Londrina Com certeza, Mafalda É uma área que você conhece Você já foi Você precisa, pra aceitar Se dedique Ou não aceite É trabalhoso Olha, hoje eu vim pra cá Nove horas da manhã Saí pro almoço Voltei à tarde E oito e meia Eu já estava aqui pra Ficar recebendo as pessoas E resolvendo as coisas ali Ou você se dedica Ou não aceite Eu acho que é por aí E essa proposta de termos o Réveillon No salão social Com o ar condicionado ligado Porque o calor é intenso É a proposta excelente Pois é A nossa preocupação é que você tenha conforto Você venha pra uma festa Onde você tenha prazer E você queira voltar Quando você vai a algum lugar Mesmo que seja uma sessão de cinema E que você não se sente confortável Quem quiser te convidar Você não volta E nós queremos exatamente o contrário Nós queremos que Não precisa nem te convidar Você quer vir Joelito, mas há duas décadas Que esse Réveillon emplacou No Iate Clube de Londrina E não seria agora Que a gente ia correr o risco De fazer lá fora E a chuva atrapalhar E você vê que a chuva veio E nós vamos inovar Depois nós vamos conversar contigo Eu e o Comodoro Já estamos pensando em ampliar Para receber mais gente o ano que vem Novidades virão para o Réveillon do ano que vem É, porque esse ano teve que ser limitado Não, limitado se hoje nós quiséssemos Nós teríamos mais 200 pessoas Numa lista de espera Que infelizmente nós não conseguimos colocá-los Mas todas as pessoas com vontade Me ligaram Ontem à noite um sócio Ficou mandando mensagem Até 1h15 da manhã Eu mostrei hoje para o Comodoro Tenta me arranjar Não interessa aonde Bota no hall Bota em algum lugar Uma mesa para nós Conforto a priori A priori Isso é essencial Então que você Se sinta prazerosa E você que vai romper conosco Vai perceber isso Que evoluiu Mas nós não deixamos De nos preocupar Com o conforto O bem estar De cada um que esteja Seja sócio do Iate ou não A banda showbiz É a responsável Por esta noite Coroada de êxito Aqui no Réveillon Do Iate Clube de Londrina E o responsável Por toda esta festa É o meu amigo Carlinhos Bicas Carlinhos Promete né Com certeza Mafalda É um prazer Estar falando com você Você é sempre linda Maravilhosa E elegante E agora está arrebentando Aqui no Iate Clube Neste Réveillon É um prazer muito grande Viu Mafalda Olha Estamos com a banda Pronta Para começar Vamos fazer uma festa Muito bacana Se Deus quiser Preparamos um repertório Muito bacana Vem pessoas aqui De várias cidades do Brasil Prestigiar o Réveillon Do Iate Clube E é claro Que a gente não pode Deixar a desejar Então preparamos um repertório Uma estrutura bem bacana Para que realmente As pessoas Começam bem O ano novo O ano 2015 Com bastante Deus no coração E comece assim Com a vitória determinada Com muito amor E com muita prosperidade Que com certeza Vai acontecer isso Na vida de todos nós Em 2015 E que a virada Seja cada dia Mais e mais Com certeza A gente tem que Todo começo de ano É uma época Para a gente Fazer aquela reflexão Aquele exame De consciência Então E a gente Quer sempre Mafalda Um mundo melhor Que as pessoas A gente quer ser melhor Sempre tem alguma coisa Que a gente quer melhorar Ou seja Dar mais amor Fazer o bem As pessoas Eu acho que A gente tem que se unir O mundo tem que se unir Para buscar realmente Mais a paz E como você falou Acho que todo dia Tem que estar renascendo Esse sonho Essa esperança No coração de cada um Beijo Mafalda Parabéns pelo seu programa Mais uma vez Deusa Você vem especialmente De Jundiaí Para passar o Réveillon Comigo Aqui no Iate Clube De Londrina É realmente Uma data Que tem que se passar Junto Com certeza Estou maravilhada De ver A organização A festa em si Está bem ornamentada Espero que os fogos Estejam também E comemorar A passagem de ano Em Londrina Para você É legal? Muito Porque aqui eu me divirto Feliz ano novo Para você E para você também E para você E para você E para você Oi Paciência Passe adiante Uma mensagem Da Fundação Para uma vida melhor Quer fazer um ensino médio Forte Para depois se dar bem No neném E entrar nas melhores Universidades do Brasil Conheça Ensino médio Fortíssimo Anglo Lundin Uma escola com a força Do leão Acesse Anglo Londrinense Ponto com Ponto BR Para mais informações 33757555 E aí